E aí galera, aqui é o Abcinto, galera, esse aqui é mais um episódio da série de texturas aqui no canal Valeu todo mundo que apoia, deixando aquele like, favorito, compartilhando a textura pra todo mundo ouvir aí Vamos ser felizes, download vai estar na descrição, então vamos lá Galera, eu dei uma aumentada aqui na área, vocês podem ver, eu coloquei os baldinhos aqui em cima Eu coloquei os minérios aqui, ó, pra oferecer mais aqui, ó Eu tinha esquecido de colocar alguns, tá vendo, pá, gareta aqui, pá, pázinha ali, picareta, foice, machado, tudo aqui embaixo Aqui eu coloquei até um biscoito, ó, sopinhas, arco e flecha Se tiver mais algum item aqui, comenta, que eu esqueci, pra colocar aqui também Porque nem todos os itens a galera modifica colocando textura Eu só coloquei os que eles mais modifica Então, vamos lá, vou descer aqui, vou clicar em Ask, Opitals, Resource Packs Eu tô testando a Richard Felipe V1 sem lag Essa textura eu achei muito top, cara, vocês vão ver aqui agora, tá vendo Ah, começa por aqui, já modifica inteirinho, já fica cinza, ó As armaduras dela, só deu uma polida nelas, tá vendo, deixou elas mais lisinhas Essa textura, o cara deu uma polida em quase tudo, galera Nos blocos, ó, como você pode ver, ó, tá vendo, nos blocos aqui, ó, do lado, ó Aqui as madeirinhas, olha o jeito da folha, ó, tá vendo A madeira, eu vou entrar aqui, ó, deixa eu entrar aqui Vou tirar meu GM, GM0 Eu vou quebrar pra vocês verem aqui, ó, olha o jeito que é, que daorinha Tá vendo Muito top, cara, a gente dá madeirinha na mão, ó Deixa eu voltar pra lá, barra, GM1 Aí, tá vendo O diamante, ó, parece que tem um 8 nele ali Ó, ferro Ouro, tá vendo, o diamante aqui na mão Aqui, ó, esmerado não modificou Aqui tem uns baldinhos, ó, leite, aqui água, o carvãozinho, tá vendo Pra cá As espadas, cara, as espadas estão muito top Vou pegar todas aqui, ó Essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui Deixa eu jogar fora isso aqui e pegar isso aqui, valeu Aqui, diamante, galera, pra você ver o que é, tá vendo Essa aqui tem um pontinho mais fininha A de pedra, tá vendo A de ferro, ele colocou um negocinho na mão ali, tá vendo Então, os dois negocinho A de ouro e a de madeira, que é a maior zona que tem Parece de mod, até Vou tirar aqui Vamos ver o que mais Os cogumelos, ó, ele tem esse contorno amarelo Eu já vi alguém usar essa textura aqui, mano Não sei se é essa textura Ou só esse modelo de cogumelo, tá vendo Com esse negócio amarelinho, que é melhor pra ver do chão, né Aqui as maçãzinhas, tá vendo As duas maçãzinhas que tem As Golden Ape Aqui, de jogar fora A carninha até, ó Deu um contorninho nela ali, tá vendo Ficou bem melhor, cara Isso aqui não modificou Tá vendo Agora eu vou pra parte dos blocos O arco também não modificou Vou pegar aqui, ó, tá vendo Vou até colocar os dois aqui Deixa eu fazer aqui, pera o botãozinho Ó, tá vendo Não modificou Se for bater à vontade, ó Tá igualzinho Os blocos, cara O que eu mais gostei disso daqui, galera Olha o minério Olha o jeito que fica os minérios, tá vendo Aí o carvão aqui e o ferro, tá vendo Pra destacar mais Fogo PVP ou HG, tá vendo Aqui o jeito que é, ó Dispenser O fornece Craft table Aqui o dropper, tá vendo E o baú A TNT, cara Olha o que ficou a TNT aqui da hora Parece um maranhinho Os circuitos ligados aqui em cima Aqui as abóboras, tá vendo Aqui as luzinhas também Na porta Ela modificou só a porta padrão E a porta de ferro Tá vendo Porta padrão e a porta de ferro As outras tá igualzinho Deixa eu ver o sistema de efeito dela Ah, o efeito também tá igualzinho É só aquele círculo A cama, ó Deu uma polida na cama Parece que tá roubadinha a cama aqui Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa O bolo tá igualzinho E é isso, galera Vou até colocar a armadura aqui, ó Deixa eu jogar isso aqui fora Isso aqui fora E colocar a armadura Pra vocês verem aqui, ó Opa Aqui, aqui Aê Tá vendo A armadura Minha cara tá totalmente bugada Não sei por isso Acho que eu dou a orinha Tá vendo, galera Eu sou um Steve Mutante Com a cara preta, ó Até aqui ela modifica, ó Galera, essa é a textura Se curtiu o seu joinha Se favorito Escreve o que eu acessito aí E bora pra próxima Não esquece Quem quiser É só mandar pra mim aí Manda o nome O link em Mediafire Já adianta muito o lado Já Eu vou testar Se for maneira top Igual essa aqui, ó Eu vou trazer pro canal Então não esquece de comentar aí E bora pra próxima textura E... E... E? Obrigado.